Emoção, vibração, garra e determinação, um show de coreografias e musicalidade aqui no seu canal, Banda Show! Banda Show! A linha de frente, Vado Teixeira, tem um total de 50 componentes, com vocês, pra vocês, FAMEG, em julgamento! A linha de frente, Vado Teixeira, tem um total de 50 componentes, com vocês, FAMEG, em julgamento! A linha de frente, Vado Teixeira, tem um total de 50 componentes, com vocês, FAMEG, em julgamento! A linha de frente, Vado Teixeira, tem um total de 50 componentes, com vocês, FAMEG, em julgamento! A linha de frente, Vado Teixeira, tem um total de 50 componentes, com vocês, FAMEG, em julgamento! A linha de frente, Vado Teixeira, tem um total de 50 componentes, com vocês, FAMEG, em julgamento! A linha de frente, Vado Teixeira, tem um total de 50 componentes, com vocês, FAMEG, em julgamento! A linha de frente, Vado Teixeira, tem um total de 50 componentes, com vocês, FAMEG, em julgamento! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Parabéns a todos os competentes diretores Que fazem a FIMESC acontecer Este evento faz parte das coordenações dos 60 anos De emancipação política de Conceição do Jacuípe Tenho 100% de apoio Da Prefeitura Municipal de Conceição do Jacuípe Prefeita, Dani Eugina Do vice-prefeito, Iamó Eugina E da Secretaria de Cultura Esporte do Listo Organização NIC Bamba Apoio, Ibero Jacuimense Apoio, Ibero Jacuípe Apoio, Ibero Jacuípe Apoio, Ibero Jacuípe Apoio, Ibero Jacuípe Obrigado.